A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Embora da minha mente leve o meu desgosto Uma foto com você rabisquei todo o rosto Fique comigo, fique com ele, fique com o rosto Isso só faz ouvir a verdade na sua vida Eu tava tudo bem, mas por que você mentiu? Diferente de você eu nunca mudei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL